Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar um lindo Fiat Ponto Essence 1.6 Flex do ano 2015 com uma quilometragem de apenas 74 mil quilômetros rodado, aí ó, tem gente querendo comprar esse carro, hein? Esse carro vende demais, o pessoal que compra esses automóveis aqui na loja, esses Fiat Ponto, que tem aquele modelo de entrada, o Atrativ, motor 1.4, esse aqui já é o Essence, né? Já vem bem completinho, super equipado, um carro muito legal, tá? E você que está assistindo esse vídeo e não segue a nossa página, você vai perder as oportunidades, hein? Vamos colocar aqui até o final do mês, a gente vai subir uns 25 carros a 30 carros, a loja está comprando, hein? A maioria dos automóveis é tudo com baixíssima quilometragem, a maioria dos automóveis comercializados aqui na loja, é de único proprietário também, tá? E aqui os carros comercializados, tudo com laudo, aprovado 100%, manal do proprietário, chave reserva, veículos de classe, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, todos os automóveis que entram aqui na loja passam pelos meus olhos, eu sou avaliador de automóveis, eu sou chato, eu sei o que eu faço e o meu trabalho eu faço em excelência, para que você aí, que quer estar querendo comprar um automóvel, ele quer passar por constrangimento, ter dor de cabeça, de ficar fazendo manutenção em carro, né? Aqui na 4F Moto você compra com os olhos fechados, beleza? E já deu para observar, né? O acabamento do fit ponto, é bem legal, tem os airbags duplo, volante multifuncional, o ar condicionado, o rádio toca CD, AM, FM, entrada de pendrive, já vem com as rodomas de liga leve, né? Tem uma aceleração de 0 a 100 de 10.3 segundos, tem uma ótima autonomia, né? A gasolina se faz até 14 com litro de gasolina, aqui dentro faz 10 em média, que é um carro, um carro leve, né? E é um carro também, pessoal, que eu vou falar para você, ele é muito bonito, viu? Você vai bater o olho nele, eu tenho certeza, se você vira até a loja, ele vai te olhar, você vai olhar para ele, vai te dar uma piscadinha, vai virar um amor à primeira vista, eu tenho certeza, hein? Vai para a sua garagem, tá? A loja pode fazer o financiamento com e sem entrada, troca com troco, tá? E vamos que vamos, deixa um like aí para fortalecer o nosso canal, segue a nossa página, né? Aí no YouTube, temos também o Instagram, e segue o meu WhatsApp e telefone fixo para maiores informações. Valeu!